CAPÍTULO 137 – O PODER DO ROC DOURADO QUEBRADO O VAZIO Tradução, do Kohan Revisão, Zezin O caminho do boneco de madeira foi construído na face de uma montanha. Existiam no total doze cavernas e cada uma delas poderia ser aberta por elas. Essas cavernas foram criadas por mestres no reino Xiantian que cortaram através da montanha, ainda podia-se observar as brilhantes marcas de espadas. O caminho do boneco de madeira estava cheio de marionetes de madeira, quanto mais profundo fosse, mais formidáveis seriam essas marionetes e em maior quantidade elas estariam. Essas marionetes de madeira eram de uma das sete heranças do Vale dos Sete Mistérios, as obras-primas da facção de marionetes. A facção de marionetes era uma facção muito misteriosa dentro do Vale dos Sete Mistérios. O Palácio Marcial dos Sete Mistérios do Reino da Fortuna do Céu não possuía nenhum desses métodos de cultivo de facções ou técnicas secretas, de modo que nunca tinham tido muita exposição a eles. Ao ver as multidões de marionetes de madeira aumentarem, Lin Ming não se apressou em atacar. Ele nem sequer tirou a lança-arco-íris penetrante. Depois de chegar a uma localização com mais de 20 marionetes, Lin Ming avançou, desarmado. Um boneco de madeira apontou uma clava em Lin Ming. As armas que essas marionetes de madeira usavam eram completamente feitas de madeira, como clavas de madeira ou sabres de madeira. Uma arma de madeira podia não parecer uma arma muito perigosa, mas mesmo assim, se alguém fosse golpeado por uma clava ou espada de madeira, eles ainda receberiam um golpe esmagador e vomitariam sangue por causa de ferida grave. Lin Ming observou como a clava de madeira veio até ele e esperou até que ele estivesse na frente dele. Ele fechou os olhos e empurrou suavemente os dedos dos pés. Seu corpo escorregou para trás meio passo e como resultado, o golpe descendente da clava que teria esmurrado o nariz de Lin Ming foi evitado com a distância exata. Viz Outro boneco de madeira cortou em direção à cintura de Lin Ming com um sabre de madeira. Desta vez, Lin Ming saltou para o ar. Seu corpo flutuava no ar e por causa da inércia, ele flutuava para trás. Outra marionete de madeira cortou na direção da cintura de Lin Ming por trás e este ataque não pareceu como se pudesse ser evadido. Mas então, Lin Ming balançou levemente os braços e seu corpo se tornou como uma folha que foi soprada por uma suave brisa. Parecia que ele violava completamente as leis da física e ele apareceu dois pés ao lado, esquivando esse sabre escondido por apenas uma largura de um fio de cabelo mais uma vez. O boneco de madeira continuamente atacou Lin Ming, mas Lin Ming não contra-atacou. Em vez disso, ele esquivou os ataques das marionetes de madeira, como se estivesse dando um passeio em um parque. Havia mais de vinte marionetes, mas apenas sete ou oito conseguiram atacar Lin Ming ao mesmo tempo. Mas esses sete ou oito marionetes tinham ataques muito assustadores. Seus movimentos e combinações se entrelaçaram e quase não havia um ângulo para esquivar. No entanto, Lin Ming conseguia evitar misteriosamente todos esses ataques. Era como se as marionetes não tivessem uma arma em suas mãos, mas sim um leque. Lin Ming era como uma pena leve, cada vez que as marionetes de madeira brandiam suas armas contra ele o vento das armas o afastava. Este era o conceito de vento que Lin Ming tinha compreendido. Um leque que acenasse nunca seria capaz de tocar uma pena flutuante e assim, uma arma de marionetes de madeira nunca seria capaz de tocar nem mesmo a bainha do hobby de Lin Ming. Lin Ming. Maravilhoso. Muito bom. Venha de novo. Lin Ming se emergiu completamente nas profundezas do conceito de vento, esta foi a primeira vez que ele aplicou a habilidade do movimento rock dourado quebrando o vazio para o combate real. Esses rapazes são um pouco fracos demais. Assim que Lin Ming pensou nisso, seu corpo subiu como o rock de sua habilidade marcial, levantando várias dezenas de pés antes de pousar em um penhasco e voou para as profundezas caminho do boneco de madeira. Naquele momento, do lado de fora do caminho do boneco de madeira, o irmão diácono aprendiz sênior ainda estava com choque, enquanto ele olhava sem piscar nas primeiras pedras de verdadeira essência no coração dessa principal matriz de combate. Toda formação de matriz tinha um coração de matriz. Muitas vezes era onde a matriz coletava energia. As marionetes de madeira caminho do boneco de madeira eram capazes de auto-reparar e regenerar, mas essa regeneração exigia o consumo de pedras de verdadeira essência para poder fazê-lo. Havia alguns indivíduos anormais, como Lin Ming sem Itaco, que causariam um rápido consumo de pedras de verdadeira essência depois de entrar no caminho do boneco de madeira. Às vezes, apenas olhando para essa visão desperdiçadora fez com que o coração do irmão diácono aprendiz sênior doesse profundamente. Mas Lin Ming já havia entrado por muito tempo e ele só havia consumido um pequeno número de pedras de verdadeira essência. Obviamente, Lin Ming estava tendo problemas ao lidar com esses marionetes de madeira e só conseguiu derrubar alguns. Percebendo isso, o irmão diácono aprendiz sênior soltou um suave suspiro de alívio, felizmente, o irmão aprendiz junior Lin não é tão anormal. Na verdade, parece que ele ainda não pode desafiar o 11 graus nível de dificuldade do caminho do boneco de madeira em tão pouco tempo. Irmão aprendiz junior Lin é muito impaciente. Sua força não é suficientemente alta ainda para ele pular diretamente para o 11 graus de dificuldade. Mas, nesta matriz de combate do caminho do boneco de madeira, se a dificuldade for muito alta, alguém pode ser facilmente ferido ou pode até morrer. Eu estimo que outra metade incenso do tempo passará antes que o irmão aprendiz junior Lin decida que não pode durar por mais tempo e que mude a dificuldade para o 10 graus nível. O irmão diácono aprendiz senior pegou o disco da matriz e esperou que Lin Ming fosse levado para pedir que ele mudasse a dificuldade. Mas depois de esperar meia hora, não havia notícias de sua saída. O que eu faço? O irmão diácono aprendiz senior ficou um pouco confuso. O coração da matriz ainda estava consumindo a verdadeira essência em uma velocidade muito baixa, ele até suspeitava que Lin Ming tivesse encontrado alguns problemas dentro e tivesse sido morto pelos bonecos de madeira. O que está acontecendo? É possível que irmão aprendiz junior Lin se esconda em algum canto do caminho do boneco de madeira. Foi por isso que ele abriu o 11 graus nível de dificuldade. Neste momento, Lin Ming já havia atingido a mais profunda das profundezas do caminho do boneco de madeira. Aqui, a força das marionetes de madeira estava em um nível muito maior e eles também eram maiores. O que era mais peculiar, porém, era que a superfície de seus corpos era de uma cor vermelho escuro estranha como se tivessem sido tingidos de sangue. Diante de tantas marionetes mais avançados, Lin Ming sentiu uma intensa pressão. Como ele se esquivou dos intensos ataques das marionetes de madeira por um longo tempo, ele estava começando a transpirar, mesmo com o apoio da fórmula do verdadeiro caos primordial. Quase lá! Lin Ming praticou seu movimento por quase uma hora inteira. Ele sentiu que isso era o suficiente e pensando isso, ele virou a mão e extraiu a lança arco-íris penetrante de seu anel espacial. Segurando a lança nas duas mãos, os olhos de Lin Ming brilharam com uma luz fria. As inúmeras pequenas unidades em seu corpo começaram a sincronizar sua respiração com a mesma frequência, pois sua espessa verdadeira essência começou a tremer como uma montanha. Naquele momento, sua imponente aura surgiu instantaneamente. Aniquilação total. Bum 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 bum. Com a formidável força do nível de cultivo de alteração dos músculos, combinado com sua verdadeira essência verdadeiramente vibrante, houve uma explosão de sons em sucessão, enquanto a lança arco-íris penetrante varreu e as marionetes foram todas enviadas voando para trás. Oh! Não está morto? Lin Ming descobriu que, além da marionete que havia levado a maior parte de seu ataque e quebrado em pedaços, as outras marionetes só caíram no chão e começaram a se arrastar de volta. Boa resistência. Ninguém entendia o aterrador poder destrutivo da fluido como seda mais do que Lin Ming. Quando estava no estágio de treinamento das visceras, um simples golpe de sua lança conseguiu transformar uma espessa coluna de pedra de dezenas de pés em nada além de rocha desintegrada. Agora que sua força aumentou ainda mais, ele pode até mesmo dividir um salão com apenas alguns movimentos de lança. Mas agora que ele tinha atingido essas marionetes de madeira, apenas um morreu. Quanto mais resistentes forem, melhor. Hoje eu vou aproveitar essa luta. Depois de entrar oficialmente no estágio da alteração dos músculos, além de alcançar o pequeno sucesso de Rock Dourado quebrando o vazio, Lin Ming realmente precisava de uma batalha para examinar sua própria força e também permitir que seu corpo se adapte à mudança em sua verdadeira essência e força física. Bang 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 As marionetes de madeira começaram a explodir uma após a outra. A lança arco-íris penetrante era como um dragão roxo-preto que batia nas ondas do oceano. Haha, divertido! Venha, mais! Lin Ming floresceu arco-íris penetrante com grandeza. Cada movimento de lança estava imbuído com o conceito de fluido como seda e todo ataque faria uma marionete de madeira explodir em pedaços. Na verdade, o que Lin Ming sabia agora era que, quando outros artistas marciais entravam no caminho do boneco de madeira, a maioria não podia mesmo ferir essas marionetes, eles só podiam derrubá-las. Mesmo que fosse Lin Ming, que tinha uma força de combate tão anormal, ele só podia separar uma marionete de madeira com a espada, ele simplesmente não poderia ser como Lin Ming, cujo impulso de cada lança fazia com que uma marionete de madeira explode-se em fragmentos. As marionetes de madeira podiam se consertar, mas essa reparação exigia o consumo de pedras de verdadeira essência como fonte de energia. Se a marionete de madeira fosse derrubado, só seria ligeiramente danificada, podendo reparar-se com muito pouca energia. Mesmo que fossem cortados por Lin Ming, não exigiria que muito das pedras de verdadeira essência para se reparar. Fora do caminho do boneco de madeira, o irmão diácono aprendiz senhor ainda estava esperando por Lin Ming sair e diminuir a dificuldade para o 10 graus nível. Enquanto olhava casualmente as pedras de verdadeira essência no coração da matriz, a cena o assustou e ficou estupefato, ele só podia olhar impotente para a verdadeira essência que os níveis de energia das pedras se despencaram. As pedras de verdadeira essência começaram a mudar a uma velocidade visível a olho nu. Começando a partir de seu cristal lustroso original, a aparência, gradualmente tornou-se um branco apagado e depois de algum tempo, Ping explodiu. A matriz o substituiria automaticamente por uma nova pedra verdadeira, mas o resultado ainda era o mesmo. Em menos de metade de uma vara de incenso do tempo, outra pedra de verdadeira essência explodiu. O que, o que estava acontecendo? Mesmo que Lin Ming estivesse aqui, a taxa de consumo não seria tão alta. Foi Lin Ming. Não é impossível. Absolutamente impossível. O irmão diácono aprendiz sênior olhou para a pedra de verdadeira essência no centro do coração e constantemente engoliu em suas entranhas. Embora a lógica lhe dissesse que era impossível que Lin Ming fosse tão anormal, a verdade já estava colocada na frente dele. Isso, isso, o que diabos é isso? O irmão diácono aprendiz sênior gritou em seu coração. Com tantas pedras de verdadeira essência sendo consumidas de repente, ele simplesmente não conseguiu encontrar uma boa explicação. Milímetro. Para onde eles foram? Lin Ming estava curtindo destruir todos as marionetes de madeira, mas agora as marionetes de madeira originalmente ameaçadores e agressivos tinham sido reduzidos para apenas dois ou três. Eles eram tão perigosos quanto os gatos agora e o resto que ainda não havia quebrado ainda faltava braços e pernas. Este caminho do boneco de madeira é uma merda, isso é tudo. Esse é o 11 graus nível de dificuldade. Lin Ming ficou sem palavras. Em sua mente, este 11 graus nível de dificuldade era indigno com o nome. Se o irmão diácono aprendiz sênior conhecesse os pensamentos de Lin Ming, ele provavelmente iria querer bater sua cabeça contra uma parede e se matar. As marionetes de caminho do boneco de madeira podiam reparar-se após serem destruídas, mas Lin Ming as explodiu com a lança e as transformou completamente em pedaços dispersos. Este reparo levaria bastante tempo. Embora eu não conseguisse lutar até a satisfação do meu coração, eu tenho uma boa compreensão sobre minha força atual. No momento, eu ainda não consigo me comparar com Zhang Guan Yu, mas eu não deveria absolutamente ter problemas ao ficar entre os 10 melhores na classificação da matriz de 10 mil assassinatos. Em primeiro lugar, vou participar da avaliação da matriz de 10 mil assassinatos e ganhar a lança pesada profunda e suave antes de planejar meu próximo movimento. Lin Ming afastou sua lança arco-íris penetrante e saiu do caminho do boneco de madeira. Lin Ming. Lin Ming. Lin Nam. Lin Ming. Lin Ming. Lin Ming.